Estou aqui com o casal do Rosas de Ouro, Isabela e o Matheus. Isabela, você é tão novinha, né, no mundo do samba, vocês dois. O que vocês acham, assim, da iniciativa da Recordária Viver pra essa festa que vai ajudar o Teleton a ceder? Bom, é muito bom, né, porque o samba também... Muita gente tem preconceito ainda com o samba, né, então a gente faz muitas causas nobres também, né, então, pra pessoal preconceituoso, tá aí, mas um tapa na cara, né, pra acordar pra realidade. E você, Messa? É uma boa ação que a escola tá fazendo junto com a ACD pra ajudar as crianças que precisam, aqueles deficientes que estão lá fora, que não têm a oportunidade de ser visto com gente, né, é bom. O Rosas vem falando da Armênia, né, um tema bem diferente aí no mundo do carnaval. E o que vocês podem falar pra gente a respeito do Ducili? O que vocês estão preparando pro desfile? Bom, a gente tá trabalhando muito já, desde o meio do ano, e eu espero que saia um bom resultado, né, de muito trabalho, e eu espero que tudo corra bem no dia, não dá errado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tudo bem. Recordar a Viver, porque a melhor escola de samba é a sua.